Com esse meu pronunciamento, quero incorporar ao Senado da República as homenagens que o Rio Grande do Norte está prestando hoje ao Monsenhor Expedito Sobral de Medeiros pelo transcurso do primeiro centenário do seu nascimento. O ápice das homenagens oficiais em meu Estado está ocorrendo agora com a sessão que a Assembleia Legislativa está realizando em São Paulo do Potengi, onde o Monsenhor Expedito foi pároco por 56 anos. Expedito Sobral de Medeiros nasceu quase como predestinação no dia de Santa Luzia. 13 de dezembro de 2016, na Fazenda Serra Branca, terra de barão e de nobreza. Mas como Marte, mas como a Marte do dia do seu nascimento parece ter nascido para enfrentar a grana de resistência das trevas mais densas, a cegueira que por séculos frustra, adia e nega as esperanças do Nordeste, imolado pelas estiagens, mas não vencido em sua capacidade de lutar e resistir. Não sem razão, senhoras e senhores senadores, o povo da minha terra o chamou de profeta das águas porque ele soube enxergar nos mesmos sinais da natureza, que parecia só inclemente, também opções definitivas e perfeitamente viáveis para enfrentar as secas e suas nefastas consequências econômicas e sociais. E a isso, senhor presidente, dedicou toda a sua vida como um clamor urgente. Convivi de perto com o Mons. Expedito Medeiros e, por isso, posso pedir com convicção ao Senado que se associe a estas homenagens e convivi com o Mons. Expedito, não só no plano da admiração, do respeito e mesmo da devoção compartilhada da mesma fé cristã. Experimentei com ele, ou melhor dizendo, aprendi com ele a também buscar, com garra e obstinação, as soluções possíveis e disponíveis para o nosso drama secular da seca. E foi dele, senhor presidente, que recebi incentivos e colaboração e indispensável apoio, inclusive mobilizando a ajuda dos altos escalões da República para viabilizar o exitoso e pioneiro programa de adutoras que implantei no Rio Grande do Norte, quando tive a oportunidade e aventura de governar o meu Estado. Foi então que pude testemunhar um homem que sabia arrancar de sua fé nos valores cristãos a eficácia de ações práticas e efetivas, fazendo na misericórdia devida aos desassistidos e esquecidos o verdadeiro clamor evangélico de fraternidade, solidariedade e atuação para erradicar o maior dos males, a pobreza berço do desencanto e este, por sua vez, sepulcro sombrio de toda esperança. Senador Garibaldi, quero apenas cumprimentá-lo pelo belo pronunciamento que faz e me associar à Vossa Excelência nessa bonita, justa e merecida homenagem que Vossa Excelência faz a Monsenhor Expedito. Sem dúvida nenhuma, um homem que marcou a história do povo norte-riograndense pelas lições de esperança, pelas lições em defesa da cidadania que ele nos deixou. O legado do Monsenhor Expedito é um legado muito bonito. Era o profeta das águas, como Vossa Excelência diz, era o profeta, repito, em defesa da cidadania, era o profeta ali sempre junto, lutando contra as injustiças, principalmente contra os mais pobres, contra os excluídos. Então me associo à homenagem que Vossa Excelência faz, porque Monsenhor Expedito... Sr. Presidente, para concluir, me associo porque Monsenhor Expedito continua inspirando as gerações presentes naquele bom combate que ele sempre fez, que foi o combate contra a injustiça, e em defesa da liberdade e em defesa da cidadania. Agradeço à senadora Fátima Bezerra, que bem pôde testemunhar a ação do Monsenhor Expedito. E ela realça uma das lições importantes do Monsenhor Expedito, que foi a lição da cidadania. Todas as eleições, no ano eleitoral, ele convocava as lideranças políticas, os trabalhadores, e todos ouviam dele uma lição realmente de que o voto teria que ser dado com dignidade, e com seriedade, para que o povo pudesse ter um governo à altura do desafio que representava, sobretudo, administrar num Estado pobre do Nordeste. Então agradeço à senadora Fátima e dou esse testemunho, Sr. Presidente. E posso dizer ao Senado que aprendi com ele, não aprendi só, mas aprendeu comigo todo o Rio Grande do Norte, que a fé anima a coragem, mesmo que haja alguma contradição entre o justo anseio de conciliação e perdão, com arrebatado ardor por romper as agruras da pobreza e do sofrimento dos humildes, os... Peço apenas alguns minutos para concluir. Monsenhor Expedito, era a lição viva do Evangelho, pois ao mesmo tempo em que, como Cristo dizia, não ter vindo trazer a paz, mais a espada para dividir e aniquilar o mal, vencendo o comodismo e a indiferença, que nunca levam ao bem. E, ao mesmo tempo, era o pastor meigo e comovente, terno, bom pastor, que deixava a segurança de 99 ovelhas sadias e bem guardadas, para se arriscar em busca da ovelha perdida e cuidar dela com afeto e carinho. Era assim o Monsenhor Expedito Sobral de Medeiros, o santo das águas, que sabia ser, ao mesmo tempo, a artífice da paz, guerreando contra a miséria, a pobreza e a injustiça, males crônicos que assolam o Nordeste, como cruéis parceiros da inclemência do tempo e escassez da chuva. Fica aqui este testemunho, associando-me aos norte-riogredenses, à Igreja de Natal, ao Bispo Dom Jaime Vieira, à família do homenageado e, especialmente, ao povo de São Paulo do Potengi, ao Monsenhor, ao Padre Ramos, hoje vigário da paróquia e de todo o sertão nordestino, com essa saudação de gratidão, afeição e reconhecimento pela vida.